Fala galera, isso é o Chico Fala Nitro, dessa vez, para a próxima vocês, muito divertido de um mapa muito divertido aqui, que hoje estamos aqui em um mapa do Toy Story 2, junto com o Dengoso, oi Dengoso. Oi, tudo bom contigo Nitro? Olha só, hoje nós vamos virar o MC Brinquedo. Que MC Brinquedo? Que rapaz? Hoje... Porque nós somos brinquedos. Ai, que merda, tudo bem, tudo bem? Hoje a gente vai realmente Dengoso virar um brinquedo, hoje a gente vai ser, vamos dizer assim, vai ser o Bandlet, vai ser qualquer um que a gente quiser. Bem, vamos descer aqui primeiramente, porque aqui ó, pule aqui, é para a gente ver as instruções, está aqui ó, vem cá amigo, aí a gente vai escrever aqui ó, vamos lá nesse livro, instrução. Bem-vindo a Toy Story 2, você está na casa de Andy, que é o personagem principal, né, dá para avisar para vocês aqui o Toy Story, vamos começar. A diversão no mapa, né, você encontrará muitas missões que lhe dará muitos pontos, PTT, são muito mais valiosos, porque valem 5 pontos. Em cada sala existe um dinossauro esperando vocês com uma nova missão, sempre vá nele primeiro, agora desce lá e fale com ele. Então tá, olha só gente, basicamente a gente tem que encontrar aquele dinossauro do filme para ele dar a nossa missão, porque... O Rex. É, o Rex, né, porque esse mapa aqui é para a gente encontrar pontos, encontrar as moedas do Andy e a gente vai virar um brinquedo. Basicamente, eu e o Dengoso vai virar um brinquedo, porque ó o nosso tamanho, a gente é o tamanho de um amendoim, sei lá, porque é muito pequeno, pelo amor de Deus. E esse mapa aqui é muito divertido e Dengoso, aqui está, pegue uma espada para você, pegue uma botinha, pegue uma calça, uma camiseta e pegue o seu capacete. Nossa, tá roubando tudo meus capacetes que eu ia pegar? É, eu não tô roubando esse capacete não, tá doido? E pega esses raios para você, ó, pega dois aqui para você, três. Certo, vamos colocar aqui a roupa do Buzz Lightyear, você vai entender agora. Por fora, é horrível, mas por dentro é muito legal, dá para ver até o reflexo da cara do Buzz Lightyear, a minha bateria está ali em cima e agora ao infinito Dengoso, eu vou poder voar agora, Dengoso, eu tenho certeza, Dengoso. Eu vou voar, eu vou voar, você vai entender. Ô, Nitro, pode falar uma coisa? Ok, pode, pode falar, eu sou Buzz Lightyear. Você não vai voar porque você é um brinquedo. Não, 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 eu sou Buzz de verdade, eu sou Buzz Lightyear, tá, meu filho? Vou voar mesmo, aqui, ó. Você é um brinquedo, você vai cair e vai se machucar. Não duvida de mim não, rapaz, vou contar até três. Ao infinito, calma, um, dois, três, ao infinito e além! Eu não voei, Dengoso! Me diga uma novidade agora, Nitro. Eu acho que é meu peso que é muito gordinho, eu vou tirar esse capacete aqui, eu não gostei. Ai, ai, eu também não gostei muito não, fala pra verdade, hein. Fica a carinha do Buzz, dá até medo. Esse daqui são as configurações, eu acho que eu vou deixar ativado isso aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. Nitro, só uma pergunta. Oi? Esse mapa tá em qual idioma? Ele tá... Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que isso aqui é os criadores, eu acho. Beleza. Não se preocupe não, rapaz, eu fiz tudo no Paracutaic pra deixar ele em português. Olha, tem um bom aqui. Vamos ver o que que ele é. Pontos. E tem um inter-esqueleto aqui. Quando o Andy estava jogando, acho que é videogame, sei lá. Ele derrubou suas moedas ao redor da casa. As moedas são pontos, encontre o máximo que puder. Entendeu? Ah, o que que é isso aqui, meu filho? O que que é isso? Meu Deus do céu. Eu sou o Zó. Você tá mais bonito, Dengoso. Olha, fica assim. Ai, 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 que bicho feio. Meu Deus do céu, gente, vocês viram aquele bicho aterrorizante. Meu Deus do céu. Ufa. Aí ele foi embora. Ô, Dengoso, coloca essa máscara aqui, Dengoso, pra você ficar bonito. Porque tá... Cadê você? Dengoso? Ah, Dengoso, fica aí não, rapaz. Você pegou você cair, vem cá comigo, meu filho. Vem cá, desce, vem cá. Dengoso. Vem cá. Ah, agora tá bonito, vem comigo. Beleza, então, Nisso. Beleza. Entra aqui comigo. Que que é o teu fantasma ali? Calma, eu não lembro desse fantasma aqui no filme. Eu também não lembro disso. Nossa, Dengoso, a gente é o brinquedo. Agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Tá, o duro que eu não sei qual que é a nossa primeira missão. Geralmente você vai encontrar o dinossauro. E o dinossauro, ele tá ali, Dengoso. Então, vamos até lá. Eu ia só. A casa do Niente é muito gigante. E é igualzinho o filme, é bem parecido, né, Dengoso? É, eu tenho, acho, mas eu tô com saudade, sabe do quê? Do que que você tá com saudade? Pode falar. Da pista da Hot Wheels. Ui, a pista, ah, do Andy, né, que ele tem no filme dele. Uhum. Certo, certo, vamos subir aqui, porque aqui tem um mini parkour, Dengoso. Aqui, ó, tem que pular aqui. Subir aqui, meu filho. E eu não sou muito bom em parkour, então. Eu posso te falar uma coisa? Oi. Eu tô virando mestre no parkour. Eu entrei no Scott Parkour outro dia. Ó, louco. Então, eu queria fazer parkour na vida real, só que... Nunca deu certo. Só que você tem medo de dar um terremoto? É, porque eu... Tô brincando. Eu tô brincando, tá? Você me chamou de gordinho. Não. Você aperta no pescoço do Rex e ele faz... Ele deixa de dia. Olha que legal. Ah, missão 1 aqui. Olha só o que ele tá falando. Finalmente você veio. Ouça-me com cuidado. Em cada quarto, há uma missão que você deve completar para ir ao quarto ao lado. Primeiro, é... Primeira tarefa é ir ao berço. Encontre a primeira parte da chave. Você também encontrará a próxima missão. Vai, vai, meu filho. Bem, eu acho que a gente tem que ir até ao berço e pegar a... A chave. Mas que chave? Eu não entendi essa aí, mas tudo bem. É porque eu já te disse, MC Brinquedo, agora você vai ficar chave, entendeu? Eu entendi agora, nego. Não faz sentido, não faz sentido. Agora faz todo sentido, tá? Vamos descer aqui, né? Porque eu acho que é por aqui, você não acha? Tomara que sim, senão a gente tava fazendo o caminho errado. Por aqui. Não, aqui, ó. Uia, uia. Não vê isso aqui, não. Não vê isso aqui, não. Essa é a bunda do porco? É um porco, sim. É um porco. É um porco. Nitro. Oi? Isso aqui é muito errado, Nitro. É a bunda do porco. Dá um tapinha na bunda do porco. Eu vou dar um tapinha. Não, não. Ai, meu Deus. Ô, Negoso, coloca a mão lá dentro, Negoso. Coloca a mão lá dentro. Não, tá doido. Tá doido. Ai, ai, pronto. Aqui tá a missão e eu acho que a redstone é a chave, eu acho. E a slimeball é o cocô dele. Pega o cocô dele pra você. Toma. Ô, vai que é importante. Fica com isso aí, eu tô falando sério. Tô colocando aqui, a chave aqui. E, ó, bom trabalho. Você conseguiu a primeira parte da chave. Para o tesouro. Seu segundo objetivo é ir à cama do Andy e pegar a segunda parte da chave, Negoso. Então, o quê? Eu não acredito. A gente vai ter que ir pro outro lado do quarto. E agora? Como é que a gente vai até lá? A gente é o brinquedo. Imaginar, aparece o Andy aqui. Como é que ele deita aqui no Minecraft? Não tem como. Hum, calma aí. Eu acho que eu sei como é que vai. Porque caso você não saiba, quando o Andy aparece no quarto e os brinquedos, eles estão, tipo, se andando, eles estão andando. Os brinquedos, eles, tipo, caem no chão. Pou! Eles falam, it's coming! Aí ele morre. É, eu sei disso. Claro que eu sei disso, Nitro. E você não sabe, sabe por quê? Por quê? Porque você falou, it's coming. Você sempre assiste as coisas em português, porque eu te conheço muito bem. Como é que é? Eu não sei falar. Tá certo o que eu falei? It's coming, ele tá vindo, eu acho. Pelo menos. É, mas é assim. Eu acho que é. Ó, tem um porco aqui. Eu acho que é filho daquele ali, ó, o senhor porco. Eu sou, tá lá, tá lá em cima, amigo. Sua mãezinha. Ô, Negoso, cadê você falando isso? Então, eu tô numa estante de livro aqui. Ah, ah, e por quê? É, porque essa estante aqui, ela vai levar eu pra cama, eu acho. Ah, do que é mesmo, Negoso. Ô, Negoso, você ajudou muito. Você é muito esperto, muito esperto. Como é que você... Ah, muito obrigado. Me ensina a subir aí, eu não sei. Ah, tem uma escada aqui. Tem uma escada, tem um puzzlezinho, sabe? Puzzle, entendi. Ah, eu não sou muito bom em puzzle, não, hein? Vou falar a verdade pra você. É, o Nidro, me fala uma coisa que você é bom. Ué, eu sou pra comer. Bom, galera, eu vou falar uma coisa que aconteceu em cá outro dia. Tava eu e o Nitro, tá bom? E o Locke, né? Tava eu e o Nitro e o Locke. Tá bom. Aí o Nitro falou assim, eu não vou ser mais gordinho. Eu vou emagrecer. Ô, você é maldade, hein? Eu não tô zoando. Dois minutos depois, ele chega assim, acabei de pegar o sorvete. Aí tá ele lá mordendo o sorvete. Cala a boca, negócio. Não. Você sabe que é verdade. Eu vou falar, eu vou falar. É que é assim, nesse dia, eu acabei esquecendo. É que eu falei, tipo assim. Eu falei, eu vou emagrecer. Aí depois de meia hora, eu acabei esquecendo do que eu falei. Aí eu fui lá. Meia hora. Meia hora. E eu fui pegar um sorvetinho. Maldade. Maldade, negócio. Tá bom, então. Maldade, coração. Ai, ai, ai. Chegamos aqui. Não, não bate não. Chegamos, chegamos. O que é isso aqui? Cara, mas primeiramente o que é isso aqui? Tem um spawn point aqui dentro. Ah, spawn point. Que lindo. Dá um tapão aí, tá? Tem outra parte aqui, aparentemente. Tem outro de outro esqueleto e tem esse livrinho. Parabéns. Bom, você conseguiu, encontrou a segunda parte da chave do tesouro. Agora você deve ir para o armário. E... Armário ex-grande? Como assim? O armário branco, né? Grande. Mas tenha cuidado. Já chamo. Mas tenha cuidado. Ameaças, é... Ameaças baratas, perigosas. Espero que tenha sua espada. Que bom que eu tenho minha espada, né, Negoso? Que se não, se não tivesse pegado, a gente já tá lascado. Tá, e como é que chega aí, Negoso? É, então. Você meio que tem que colocar... Eu acho que você tem que pular. Tem que fazer uma partiluzinha ali. É, eu acho que eu acabei junto com você. Mas não é desse jeito. Você tem que dar barra kill aqui agora. E você vem aqui pra cima, sabe? Eu vou levar pra você aqui, melhor. Pelo amor de Deus. Vai, Negoso. Dá um pulão. Dá um pulão aí, rapaz. Ó. Ai. Toma cuidado. Ai, eu caí. Opa. Opa. Opa, escorregou. Tá, o armário branco é aquele ali, problema. Como é que vai chegar lá agora, Negoso? Ó, tem um outro baú aqui. Tem uma asamibol e tem comida. É, comida eu aceito. É. Manito, vem cá. Oi. Me fala como você não aceita comida desse aqui. Pode vir. Não tem problema nenhum. Pode deixar. Ai, cheguei. A gente tinha que ter descido. A gente é meio burro, sabe? A gente encontrou um bicho estranho aqui. Vem, vem, tô aqui. O que que tem aí? Tem que tomar cuidado com a barata. Pega a espada que eu tô com medo. Tô com a minha espadona aqui. Eu vou dar um tapão nela se vem uma barata aqui. Calma. Hum, não tem nada. Barata. Meu Deus. Ai, que nervoso. Imagina aparecer na nossa cara aqui e a gente tá... Você tá ouvindo barulho de bicho? Não. Eu não tô ouvindo barulho não, mas eu vou gritar se aparecer alguma coisa, hein? Eu vou espernear aqui. Não sei o que for comida. Se for comida, eu aceito. Ai, tem um bicho aí que eu matei, eu matei, eu matei, eu matei, rapaz. Que honra. Que honra. Falou nada, falou nada. Eu vou subir só. Oh, tem um creep ali, tem um creep. Meu Deus. Ai. Oh, eu tô com fome. Deixa eu comer aqui, peraí. Não, eu tô fazendo Minecraft. Ai, ai. Beleza. 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 Tudo bem? A gente fudiu o mapa do cara. Fudiu o mapa do cara. Não, não tem problema, eu acho. Pelo menos agora a gente tem bloco, a gente pode escalar. Como é que sobe agora? Eu acho que é por aqui. Vai, Dengoso. É aqui, tá? Só pra avisar. Ah, então tá certo, então. Vai, Dengoso. Dá um pulão, dá um pulão, meu filho. Clica é shift, tá? Só pra avisar. Toma, toma, toma. Toma cuidado, toma cuidado. Sobe aqui. Agora. Ai, tem outro creep ali, tem outro creep. Lascou, lascou. Ah, lascou de novo. Foge, Dengoso. Foge, mete o pé. Ai, vai explodir, eu tenho certeza. De novo, não. Ai, achei que explodir. Como é que você subiu aí, Dengoso? Então, lembra que eu falei que eu peguei um bloco com a explosão do creep? Ô, você tá trapaceando. Não, não tô trapaceando, não, não sei. Ô, Dengoso. Ô, meu filho. Então, é que na verdade não precisava subir até aí, tá? Você trapaceou mesmo. Então, é, Dengoso. Aqui, ó, tem como sim aqui, ó. Ah, tá. Tem outro livro. Toma aqui, pode ler. Isso aqui eu não sei não. Isso aqui é inglês. Isso aqui eu não sei não. Ah, meu Deus. Boa sorte. Pode ler. Tá, a terceira parte da chave é sua. Agora você tem que achar a última parte da chave. Ela tá escondida em algum lugar que está... Certeza? Em algum lugar que está em cima... Você tem que encontrar algum negócio de tesouro. Como assim? Não sei. Vem cá. Eu acho que eu tenho uma ideia do que que é. Porque eu vi umas imagens desse mapa... Porque esse mapa é meio antigo, Dengoso. Pra falar a verdade pra você. E... Meio antigo, tipo... Não clica nesse elevador. Não clica nesse elevador. Pelo amor de Deus. Não clica nisso. Vambora. Por quê? Porque não clica. Tô falando pra você. Mas eu tô com vontade de clicar. Meu filho do céu. Dengoso, boa sorte. Vai lá. Ah, meu Deus. Aí, ó. Chegou. O que mais tem aqui? Tem mais nada. Dá redstone. O que é isso aqui? Renda distância. Eu não sei. Eu não tô entendendo. Bem, pra gente colocar na renda distância far. Que é 16, se eu não me engano. Não é? Certo. Coloquei. Ah, pode ligar aqui. Vamos ligar então. Pou, pou, pou. Pou. E agora? Meu Deus! Amigo, estou aqui. Nossa, os caras fizeram um wallpaper grandão do Toy Story, Dengoso. Não, é um wallpaper não. Isso é uma pixel art. Né? Mãe? É uma pixel zona art grandona. Pelo amor de Deus. Enorme. Deixa eu ver aqui. É, né? Nossa. Agora a gente tem... Calma. Uma roupa melhor. Uma armadurona melhor zona. E a gente tem o tiro do Banzo aqui. É o infinito. Você falou que eu era um brinquedo. Agora você está totalmente enganado, Dengoso. Porque eu não sou mais um brinquedo. Toma aqui uma flecha pra você. Tá. Só pra avisar se é um brinquedo ainda assim, tá? Ó, meu poderzão. Sai daí, sai daí. Sai daí. Vem cá, rapidinho. Vem cá, mãe. Ó, quem é o brinquedo agora? Quem é o brinquedo? Eu tenho poder. Olha que poder legal, gente. Boteu. Batalha de Buzz Lightyear. Calma, tem que colocar... Calma, tem que colocar o capacete. Capesete. Aí, coloquei o capacete. Buzz Lightyear, o infinito é além. Pelo amor de Deus. Dengoso, você é muito fraqueiro, meu Deus do céu. Eu sou muito forte. Ai. Matei. Então, quer dizer que eu sou o Buzz Lightyear verdadeiro? Eu errei. Pelo amor de Deus. Parece que eu acabei de perder para o Dengoso. Ai, meu Deus do céu, Dengoso. Então, agora... Eu posso falar uma coisa, Nito? Oi. Acabei de perceber que você é meu pato. Por que eu sou seu pato? Porque tudo que a gente vai contra, você perde para mim. Como assim? Não entendi. Do Pokémon, você perdeu. Aqui, você perdeu. Não, mas... Não importa. Bom, elevador. Gente, vamos fazer o seguinte. Olha só. Caso vocês tenham gostado desse mapa e querem mais, tem muita coisa aqui do Toy Story para a gente fazer ainda. Tem várias coisas. Já que agora a gente é um poderoso brinquedo. Olha só. Temos aqui essa sala inteira para investigar. Temos vários quartos. Tem a cozinha. Sala do Andy. Tem várias coisas que vai ser muito legal. Nós já tentamos derrubar o navio. E, bem, vai ter várias outras aventuras que vai ser bem legal. Eu e o Dengoso vai fazer aqui. Agora, a gente tem essa poderosíssima rabata. Negócio de atirar. Pou. 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 Muito legal. Então... Oi. Vem cá. Pode falar, pode falar. O que foi? Tá me vendo? Tô te vendo. Tchau. Tá bom, então. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe. Deixe aí o seu beijão no like. Compartilha para os seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui.